Então sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Consultor. Tem tanta câmera mais uma vez que eu fico até perdido para onde eu olho. É muito bom ter você aqui. O objetivo desse quinto encontro do ciclo de mentoria é tratar sobre um assunto fundamental para qualquer consultor ou empreendedor. Tratar de estratégias para aumentar a receita. Esse bate-papo de hoje conta com a Ana, nossa Guest Relations, onde você vai ter a oportunidade de trocar ideia. Então se você está acompanhando a gente aí, manda seu alô no bate-papo, manda suas dúvidas, suas contribuições, porque o grande objetivo da gente fazer esse tipo de transmissão ao vivo é a gente estreitar um canal de relacionamento on time de maneira a ajudar você a desenvolver os seus negócios. Ana, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E para você que ainda não conhece, Stênio Afonso. O Stênio tem uma grande experiência com consultoria, com educação também. Ele é coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, aqui de Juiz de Fora. Um dos cursos, inclusive, eu ministro uma disciplina de empreendedorismo. Então, Stênio, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Compartilhando a sua experiência aí, sem sombra de dúvida. Vai ter muito a agregar. Pelo pouco que você me contou das suas experiências profissionais e de como você ajudou empresas a melhorar os resultados, as estratégias para aumento de receita são sempre muito bem-vindas. Então, para começar esse bate-papo, a gente tem aqui um guia, um guia que vai nortear essa conversa. São alguns slides com alguns conceitos. Esses slides vão estar disponíveis para você também depois na sua plataforma. E para a gente começar essa conversa, eu queria que Stênio, você contasse um pouco da sua trajetória profissional e o que te trouxe até aqui. Bom, muito obrigado pelo convite, Thiago. Muito obrigado pela apoio por ter me convidado a participar desse momento, essa mentoria. Realmente, o curso que vocês estão oferecendo é um curso de sucesso. Um curso muito importante. É uma coisa que eu não venciei, coisa que eu não participei quando eu comecei a minha carreira. Eu acho que se eu tivesse começado com esse curso, minha carreira talvez teria deslanchado um pouco melhor. Mas, porque eu estive acompanhando o curso de vocês, a proposta do curso é muito interessante. Então, para a formação de todo consultor. Mas, bom, vamos falar um pouquinho sobre a minha formação. A minha formação como profissional começou com... Eu me formei em administração no ano de 2006, em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, eu comecei a fazer algumas especializações na área de finanças, depois fui na área de pessoas, depois fui para a área de marketing. Decidi fazer um mestrado e caí de gaiato em uma sala de aula, como professor. Em um determinado dia, um aluno me perguntou, Poxa, Steno, estamos precisando, estamos precisando de uma consultoria para a padaria do meu pai. Será que você poderia ajudar a gente a formar, trabalhar com a formação de preço de venda? A gente está um pouco na dúvida, a gente não sabe para onde seguir, quais estratégias seguir para captação de cliente. Meu pai acha que a gente está tomando prejuízo, acha que a gente está com lucro. Como que a gente pode fazer isso? Aí eu enganjei, tá? Dentro dessa área de consultoria, que venho fazendo aí, à medida que tenho tempo, que hoje eu tenho algumas atribuições, além de coordenador, eu sou professor lá da FGB também, assim como você. Então, sempre que sobra um tempinho, a gente desenvolve algum trabalho em paralelo, nessa parte de consultoria. Então, eu acabei entrando como consultor, como acho que a maioria dos mentores aqui já estiveram, meio que por acaso, e começaram a gostar da área, que é o meu caso. É legal você comentar isso, porque muitas vezes o professor, ele tem uma ponte de acesso, acaba se tornando referência, e tem a oportunidade de ter acesso a muitos clientes que têm necessidades. Não é raro a gente ser solicitado por nossos alunos sobre necessidades que eles têm no mercado. Afinal de contas, o professor passa a ser referência. Então, uma boa maneira para você se tornar referência no assunto, e esse é o primeiro ponto para se tornar um bom consultor, é você dar aula. Se tornar conhecido. se tornar conhecido. E é muito bacana você comentar também sobre a sua visão do curso, porque eu fico satisfeito, porque, na verdade, a criação do curso, ela vai a um encontro dessa intenção principal. Ajudar profissionais a consolidarem práticas de consultoria. Eu já comentei isso em alguns vídeos, que o nosso objetivo em criar um curso de formação de consultores veio para atender a necessidade da nossa própria empresa. Uma empresa que tem uma vertente de consultoria, e precisava de garantir a qualidade dos diversos consultores nos diversos projetos. Então, para garantir uma unidade de discurso, para garantir essa qualidade, a gente resolveu criar um treinamento robusto em que preparasse os consultores para os desafios do mercado. Certo. E eu percebo que isso é importante, porque muita gente sai da faculdade, muita gente tem muita experiência, como eu tenho experiência também no meio empresarial, trabalho em grandes empresas, como na lista de custos, na parte da Localiza Rentacar em Belo Horizonte, na sede, é responsável pelo orçamento de todo o Brasil, de uma unidade, de todas as unidades do Brasil era feito por mim em Belo Horizonte. Outra empresa também que eu tive um conhecimento muito bom, que agregou e ajudou para o meu crescimento, foi a Unimed. E ali eu aprendi muitas coisas. E unindo ao útil, ao agradável, ao conhecimento, ao que eu já tinha aprendido em sala de aula, ao que eu ensinava em sala de aula, eu praticamente apresentei isso para um cliente, depois foi virando para outro, depois para outro. E o grande diferencial de um curso como esse, Thiago, é justamente que tem muita gente com conhecimento, tem muita gente com excelente serviço para prestar, só que ele não sabe a metodologia. E pelo que eu percebo, a metodologia de vocês é muito, muito interessante. Dá para desenvolver excelentes consultores de acordo com a metodologia que vocês vêm desenvolvendo aí. Legal. Muito bom. É isso que o pessoal está sentindo e eu acho que essa metodologia digital de a gente poder fazer esses encontros e contar com a experiência de profissionais como você que faz muita diferença também. Afinal de contas, o que a gente quer ver é a verdade nua e crua, a verdade como as coisas funcionam na prática, saindo um pouco dessa visão mais acadêmica e teórica e entendendo como grandes empresas, como você citou, nomes de grandes empresas aqui que a gente conhece, certamente ajuda a gente a crescer e se desenvolver também. Com certeza. Bom, para a gente avançar nesse papo que tem o objetivo principal de discutir sobre estratégias de aumento de receita, a gente começa falando sobre a necessidade de compatibilizar, ou seja, de você procurar ajustar a sua estratégia ao público que você oferece. Então é muito importante, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai montar um negócio ou pensar numa estratégia para melhorar um resultado é entender para quem que eu vendo, como que se comporta a pessoa na qual eu estou vendendo. São perguntas fundamentais para nortear a decisão porque não adianta, se você está atendendo para um público que está focado ou está dando valor a algo de preço mais baixo, de um ticket médio menor, uma questão talvez um pouco mais popular, não adianta você ter uma estratégia de agregar valor e de aumentar o preço porque a chance de ter aderência à estratégia é muito menor. Sim, há quem diga que dependendo do tipo de empresa, trazendo o exemplo de uma padaria que eu já prestei esse tipo de consultoria, a ideia seria uma padaria relacionada a um público classe C, então eles tinham os produtos direcionados para a classe C e eles queriam abrir uma filial numa região classe A. Então como você abre com os mesmos produtos na classe A com o mesmo nome? Será que é pejorativo? Então fizemos uma pesquisa de mercado para identificar os mesmos produtos que eu vendo para a classe C não são os da classe A e a gente vai utilizar a mesma marca? Decidiu-se criar uma outra marca, uma marca premium para conseguir atender esses dois públicos porque o cliente é precisado desse tipo de situação e aí foi feito todo um trabalho imaginando qual seria o tipo de pão que a gente pode oferecer para esse pessoal, qual que é o subsídio de pão, ou seja, os produtos que agregam que levam o cliente porque o cliente de padaria ele vai comprar pão mas ele acaba levando presunto, leva mussarela leva outros produtos normalmente as padarias que vendem pão de sal eles não recebem não tem lucro em cima do pão de sal eles tem lucro justamente em cima dos agregados que são vendidos ali junto com com pãozinho de sal que eles vão buscar no dia a dia então diferenciar esse tipo de cliente e para vocês aí que estejam com algum tipo de cliente que estejam almejando um outro universo um outro mercado seria muito importante definir mas qual que é o público que aí o grande diferencial hoje além de chegar qual que é o público acho que até tem uma nossa discussão hoje que fala sobre a formação desse preço para o público se eu venho num pãozinho de sal a 50 centavos no outro mesmo pãozinho eu vou conseguir vender a 3 reais o que que me agrega qual que é o valor percebido pelo cliente aí nessa de valor percebido eu sempre brinco que a gente usa o raio gourmetizador porque hoje hoje a gente vê que é muito comum o pessoal gourmetizar as coisas então vira um hambúrguer gourmet e aí ele é especial e tal então pega a varetinha mágica usa o raio gourmetizador cria uma nova embalagem uma nova forma de apresentar o produto é claro também pensa na qualidade do produto em todos os cuidados que tem que ter para essa apresentação não é só a apresentação que é importante mas pega esse raio gourmetizador e trabalha de uma maneira a se comunicar com o público que a gente quer vender um exemplo interessante que o pessoal que fabrica e brown não briguem comigo que brown nada mais é do que bolinho o bolinho que você compra na padaria fofinho que custa 1 real cada bolinho você consegue vender o brown por 7 e aí é um bolo lógico com mais qualidade e tal mas é bolo e aí se você pegar o brown e chuchar um picolé em cima dele aí você vende por 20 reais e aí ele não para a gente tem um caso de sucesso aqui em Juiz de Fora que é o brown do Rafa e o cara virou um case justamente porque cresceu muito um case nacional foi na Maria Braga e tal coisas assim cresceu muito porque ele conseguiu criar coisas diferentes Juiz de Fora é um berço para criar atividade nós temos aí além do brown do Rafa nós temos também a cervejaria como é que é? do Tugas do Mr. Tugas e é interessante quando você faz a escolha do tipo de cliente eu conheço a empresa que fez consultoria para eles eles falaram o seguinte nós não vamos disputar preço e não vamos disputar o mesmo cliente lá da do Telepizza de Baio o meu produto é prêmio ele vem de pizza mas o meu produto é prêmio com preço talvez 50, 70, 80% mais caro do que uma pizzaria normal só que aí as pessoas compram o momento compram o que que vem atrás daquela pizzaria ou poder levar o namorado o namorado o esposo a família para uma comemoração então tem toda uma faixa aí que você fala sobre a formação de preço formação de preço é muito fácil você consegue chegar e falar poxa vai me custar essa pizza em torno de 30 reais meu custo de produção mas eu posso vender por 31 a 100 reais eu escolho qual que é o meu cliente e qual que é o tipo de apresentação e esse é o cuidado que a consultoria tem que tomar não adianta eu querer trazer esse tipo de produto para dentro de um bairro que não tem um apelo econômico significativo para comprar esse tipo de produto e aí vem da estratégia que tem que ser desenvolvida para esse consultor pessoal posso atrapalhar só um pouquinho o papo para mostrar a interação aqui da galera o Rafael no início desse bate-papo ele mandou uma dúvida para a gente sobre essa área de consultoria ele está perguntando assim consultoria pode ser para qualquer profissional de qualquer área e ele ainda complementa depois eu sou formada em comunicação social e pós em gestão de pessoas eu tenho que ter formação exata para ser um consultor bom Rafael para ser um consultor é importante que você domine uma expertise específica e ajude as empresas a gerar resultados é isso isso tem uma visão mais ampla gerar resultado pode ser executar um processo seletivo na área de gestão de pessoas de uma maneira assertiva e direta e positiva que consiga trazer resultados esse é um ponto muito importante então a gente vê consultores de diversas formas consultores em marketing digital a gente mesmo contratou aqui na Voito em uma ocasião uma consultoria para ajudar a gente num recurso chamado SEO que é de posicionamento no Google consultor financeiro consultor em gestão consultor em estratégias para aumentar a receita consultor em planejamento estratégico então é importante que você para se tornar um consultor como o próprio nome diz a pessoa que será consultada você tem que ter um conhecimento seja através de livros através de experiência prática através de cases que você tem aplicado que esse conhecimento gere valor para uma determinada empresa ou pessoa então não tem um órgão que regulamente isso assim você pode precisa porque fez um curso da Voito infelizmente não gostaria inclusive quem sabe um dia a gente consegue fazer uma chancela que só pode ser consultor quem fizer curso com a Voito seria ótimo mas eu acho que isso não faria sentido para o mercado que a gente tem para os diferentes contextos e oportunidades que o mercado de consultoria oferece aí vem até uma experiência própria uma experiência minha já me chamava já fui chamado para hoje a minha parte já é estratégica curso formação de preço eu gosto mais dessa área de consultoria eu acho que o bom consultor é aquele que centraliza que na verdade ele ele cria um um direcionamento um nicho um nicho eu quero trabalhar somente com esses assuntos porque ele se especializa naqueles assuntos agora eu já fui chamado e na verdade foi uma consultoria de altíssimo sucesso eu vinha conversando com vocês antes da transmissão um grupo de concessionários de carro em Belo Horizonte eles me contrataram para fazer uma consultoria da área de vendas e saber por que o pessoal não estava conseguindo vender se o produto estava mais caro se o produto que eles estavam vendendo naquela determinada região da cidade era um produto muito caro para aquela cidade qual o tipo de carro e em algumas conversas que eu tive com em algumas semanas que a gente teve de conversa lá com a equipe da empresa chegamos à conclusão que o pessoal nada mais precisava do que treinamento de pessoas então eram os colaboradores o pessoal da área de vendas não só o treinamento de vendas como vender como a parte motivacional então tinha que despertar o interesse o amor dele pela empresa aí eu fui para um outro lixo de mercado que não era nada que comeu porque eles me pediram por favor faça esse tipo de trabalho eu preciso desse tipo de trabalho que a gente conseguiu identificar que o produto era perfeito a localização era perfeita o preço era perfeito estava tudo certinho o meu problema nas pessoas então a gente conseguiu treinar e desenvolver e tivemos um bom resultado com isso mas foi assim suei a camisa porque não era da minha expertise na época não era o que eu me propunha fazer mas como me fizeram me pediram com carinho eu falei não vou fazer tá e aí eu dá certo a gente tem mais uma pergunta aqui no instagram do Felipe ele está perguntando assim boa tarde eu gostaria de saber como conseguir clientes quais as ações principais que o consultor deve tomar para captar clientes e vender nossos serviços é bem o papo de hoje né é mas assim essa pegada de posicionamento de mercado de consultor foi o nosso segundo ciclo de mentoria mas assim para a gente não aprofundar muito mas a gente vai responder é claro não pode passar dúvidas como conseguir clientes não é isso como conseguir clientes vender os serviços é mais posicionamento ok como conseguir clientes dar aula é uma boa maneira de conseguir clientes se relacionar com pessoas estar presentes em ambientes empresariais seja almoço empresarial reuniões de networking eventos empresariais é outra forma de conseguir clientes se posicionar online é uma outra forma de conseguir clientes marketing pessoal é fundamental né e a segunda pergunta como vender os serviços ah essa é uma história longa como vender serviços aí é uma a gente tem que avançar entrar um pouco mais na abordagem para tratar da venda de serviços né mas rapidamente como vender serviços mostrando o valor é isso o cliente quer ver qual o payback qual é o valor que ele vai ganhar com essa consultoria seja em tranquilidade seja em resultado financeiro você consegue vender o seu serviço a partir do momento que a pessoa percebe valor naquilo então a estratégia é sempre essa mostrar uma visão empresarial o retorno que você vai dar resumidamente porque senão a gente investiria quase todo o nosso tempo nessa pergunta é isso Felipe então nós falamos sobre a definição do nosso público-alvo e para falar de definição de público-alvo hoje tem um conceito muito moderno em alta chamado de persona o que é a persona é a tradução da personificação do seu público-alvo por que existe esse negócio de persona e público-alvo a persona você consegue dar um nome uma faixa etária estabelecer ou desenhar um comportamento a diferença entre persona e público-alvo é que a persona ela é mais profunda você tenta você bota até uma foto da pessoa para que você consiga mentalizar com quem que você está conversando quando a gente consegue definir direitinho as nossas personas a gente consegue claramente entender quais são as objeções que ela tem o que que motiva a comprar quais são as restrições o que que desperta o olhar e valor dessas pessoas aí a gente pode ter o mínimo de segurança para poder pensar em estratégia se não tiver essa persona bem definida para quem que eu estou oferecendo e tudo mais o nosso discurso de venda pode estar furado eu posso estar oferecendo um produto classe A mas para o nível classe C ou o contrário um produto classe C para uma persona classe A então esse é o cuidado que a gente tem que tomar hoje o mercado não tem mais tempo e não tem como você trabalhar em cima de achismo eu acho que o meu cliente é esse eu acho que o produto é aquele tem que fazer esse tipo investimento e as estratégias de marketing elas são todas mensuradas com base em payback então imagina se você direciona seu canhão para um lixo errado você vai ter dinheiro perdido você vai gastar dinheiro seja com anúncio patrocinado com posicionamento com visitas com viagens mas não vai ser assertivo então ponto de partida para a gente avançar nessa conversa é que você tem internalizado esse conceito de persona eu preciso nesse momento de entender para quem que a gente está oferecendo e tentar traduzir isso em detalhes para que a gente possa construir essa pessoa que vai ser a nossa persona daí a gente tem uma ferramenta muito legal para poder desenvolver a persona para construir esse raciocínio que é chamada de mapa de empatia já ouviu falar? sim, sim então o primeiro ponto do mapa de empatia é responder o que a pessoa ou a persona pensa e sente então são algumas perguntas que a gente vai jogar aqui mas que servem para você refletir no seu negócio no mapa de empatia primeiro ponto o que a pessoa pensa e sente ou seja o que ela realmente quer o que ela não quer de jeito nenhum porque é uma outra forma bacana de entender o que a gente não deve fazer quais são as preocupações que atormentam e quais são as maiores aspirações respondendo essas perguntas a gente começa a desenhar esse conceito de persona no segundo ponto o que ela ouve olha só que interessante vai ajudar a gente agora a entender o que essa pessoa está escutando de onde vem a informação que ela se relaciona onde ela consome essa informação como o ambiente a influencia o que as pessoas dizem a ela quem a influencia o que ela espera e o que a mídia diz então a gente já começa a entender a persona sim mas no ambiente que ela está inserido porque uma vez que a gente entende o ambiente a gente sabe até aonde que a gente pode navegar um terceiro ponto é o que a sua persona vê na prática como que ela percebe as opções que ela tem no mercado quais são os ambientes das pessoas próximas o que as outras pessoas estão fazendo ao redor e o que aparece na mídia passando passando no mapa de empatia a gente tem a pergunta o que ela fala e faz então agora a gente começa a mapear o comportamento dessa persona tudo isso gente é feito dentro de um brainstorming de uma tempestade de ideias onde as pessoas que estão dentro desse projeto elas podem contribuir com a percepção enfim todo esse cuidado mas o que ela fala e faz como que ela se veste qual que é o estilo qual que é a história que ela conta como que ela se expressa o que ela quer apresentar para outras pessoas como que ela quer ser vista quais são as dores esse é fundamental as dores é o ponto de incômodo é o que faz a pessoa sair da zona de conforto e tomar a decisão então o que incomoda as pessoas o que pode dar errado o que seria ruim se acontecesse com ela quais são os obstáculos entre ela e as aspirações que ela tem o que de fato está incomodando e por fim quais são os objetivos quais são os projetos ideais onde ela quer chegar o que é extremamente desejável e como que ela mede o sucesso então com essas perguntas você vai montar um mapa de empatia e com o mapa de empatia você consegue montar a persona esse é o ponto fundamental para que a gente possa traçar qualquer estratégia de aumento de receita ou até mesmo um planejamento estratégico sempre quando eu estou em um projeto de consultoria a gente passa por essa construção da persona e é interessante citar também que normalmente uma empresa não tem uma persona só não são 3, 4, 5 personas quem toma a decisão de compra quem toma a decisão de compra a gente aqui na Voio tem 6 personas tem um estudante universitário que está aspirando uma posição no mercado já tem um cara que já formou e já está empregado e quer crescer na carreira tem um cara que já formou e está desempregado e está doido por uma oportunidade então a gente com cada um desses dessas personas a gente se comunica de uma maneira diferente porque o que incomoda em cada um é diferente então naturalmente a gente teria que fazer assim e quando a gente descobriu isso nossos resultados foram muito maiores então esse é um cuidado você já aplicou persona? não, não cheguei a aplicar essa ferramenta não mas eu tinha ouvido falar sobre a importância que aí é você conseguir mensurar exatamente o perfil de cliente é o que eu vinha dizendo no início da minha apresentação você tem que desenvolver qual é o perfil do seu cliente para você conseguir entregar exatamente o que o cliente precisa se não é marketing dinheiro de marketing de lugar de fora é energia de lugar de fora é guia de vendas trabalhando à toa então é uma ferramenta bem interessante sim só que eu não cheguei ainda a aplicá-la em algum modelo específico é, mas público-alvo com certeza é porque esse conceito de persona é um conceito que se popularizou muito tem pouco tempo então público-alvo já é mais digital também é mais conhecido o público-alvo ele é mais clássico com certeza quando você comentou sua experiência que você teve que treinar uma equipe de vendas com certeza absoluta você teve que explicar para eles quem que era o público-alvo o que que motivava e tal e tal e é isso aqui que nós estamos falando que é um nome um pouco diferente que nós utilizávamos lá na minha formação em 2006 a gente falava sobre outra coisa então sabe o que eu falei do raio gourmetizador é isso existiu o público-alvo aí veio uma pessoa com raio gourmetizador e falou pufti agora é persona aí fica mais bonito mais moderno e pá e funciona mas enfim a gente tem que usar os recursos e se adaptar às novidades que estão acontecendo o fato é saber o ponto de partida para qualquer estratégia é você saber com quem você vai se comunicar e a forma porque isso faz toda a diferença eu costumo brincar que às vezes a gente como engenheiro ou administrador a gente tem que ser muito bom comunicador muito bom gestor de pessoas até de certa forma com toques psicológicos de psicólogo para a gente poder se comunicar de uma maneira assertiva esse é o grande segredo comercial você transmitir as informações que de fato são matadoras que de fato instigam curiosidade despertam interesse despertam um senso de urgência e convocam para a ação então esse é o nosso desafio também sim a comunicação hoje talvez seria um gargalo não só das nossas áreas que é a administração e engenharia como muitas das áreas aí tem o Rafael que fez a primeira pergunta sim, o Rafael que é formado em outra área e gostaria Rafael desenvolva a comunicação procure entender o seu cliente a gente costuma dizer na parte da consultoria antes de mais nada ouça tudo que o seu cliente precisa e aí você entrega exatamente o que ele precisa e tente entregar não exatamente como o plus você vai entregar o que ele pede e guarde em uma caixinha alguma coisa que você vai fazer surpreendê-lo onde ele vai falar assim sensacional uau adorei isso uau efeito uau a gente chama também de over delivery é a entrega extra e todo profissional tem que deixar essa cartinha na mão que é o grande destaque a cereja do bolo né exatamente isso é muito bacana além do que eles estão pedindo isso vai ser o diferencial para vocês bacana bom beleza entendido isso dito isto a gente já pode partir direto para as estratégias de aumento de receita e tem algumas que a gente preparou para trocar uma ideia a primeira delas é aumento do número de clientes com o funil de vendas o que é isso funil de vendas se você já pensou em qualquer iniciativa comercial a gente sempre aplica um funil de vendas que nada mais é do que aquele conceito de funil com uma boca mais aberta na parte superior uma boca mais fechada na parte inferior e o funil é trabalhar literalmente com estatística vão entrando pessoas que vão sendo conduzidas na sua jornada de compra algumas não são aproveitadas são as perdas do processo e por isso a gente tem uma forma de funil quanto mais vai descendo a etapa mais a chance de sucesso final e no final do funil a gente tem o processo de vendas propriamente dito isso aí é o clássico processo de vendas então é muito importante que você como um consultor domine esse raciocínio esse mindset de um funil para quando você entrar dentro de uma empresa você saber que ele existe tem que entender que existem visitantes que visitantes se tornam leads que leads se tornam oportunidades e que oportunidades se tornam clientes e depois de clientes os clientes podem se tornar fãs esse é o grande lance é o que a gente chama de trabalhar pós-venda também porque é muito mais barato vender para um cliente atual do que conquistar um novo cliente muito mais barato é então por isso tem esse funil de vendas e é muito importante que você saiba que ele existe para que você possa construir a jornada então como é que construir a jornada primeiro mapeia a jornada de compra o que é mapear a jornada de compra qual o caminho o seu cliente faz para consumir tem processos que são mais simples padaria jornada de compra o cara pega vai na padaria executa a compra mediante a necessidade que ele tem ou na rotina todo dia de manhã todo dia do final do dia enfim é um processo mais linear linear e a sua estratégia tem que ser muito visual porque ele entra na padaria e vai gastar um minuto e meio dois então posicionamento e aí a forma de consultoria o trade market a posicionamento dos produtos na prateleira isso é o diferencial para você e ali que você vai conseguir vender o produto ou o cigarro ou chocolate para criança alguma coisa nesse sentido mas aí igual você falou fez o funil de vendas identifica qual é o tipo de cliente e você vai trabalhar em cima daquilo fica muito mais simples só que o cliente ele passa um minuto e meio ali que é bem diferente do caso de uma concessionária de veículo que às vezes ele volta com a mãe depois ele volta com a sogra depois ele volta com o pai todo mundo faz o test drive ele te liga na próxima semana fica um mês sem te ligar quando você pensa que esqueceu ele te liga de novo ninguém compra o carro assim nessa época eu comprei um pão passei em frente a concessionária e voltei para o carro bom pelo menos eu não conheço ninguém que faz isso mas é assim por isso que a gente tem que entender muito bem essa jornada a gente por exemplo na Void a gente tem uma jornada muito complexa um cara entre ele conhecer a empresa e ele perceber a necessidade e tomar a decisão da compra isso às vezes pode levar três, seis meses acredito também no processo da FGD de cursos de graduação existe um delay e a gente tem que saber como se comportar com isso até para a gente direcionar essa equipe comercial sabendo se comportar da forma de você não insistir demais no cliente fazer ele desejar e não abandoná-la demais a pessoa ele se esquece e ele se esquece é muito sutil essa diferença muito sutil e assim é onde a gente comete erro eu comento sempre com o pessoal aqui o nosso negócio especificamente e eu acho que de uma maneira geral eu vejo que essa relação de compra e venda ela tem sido cada vez menos forçada cada vez menos empurrando e cada vez mais no sistema de atendimento de entendimento de necessidade e tudo mais isso pessoal porque ele criou fãs porque a VoIP conseguiu criar fãs e esses fãs indicam novos fãs novos clientes e aí o funil de vendas ele fica até mais fácil de você trabalhar você não entra no primeiro topo a pessoa já chega ali praticamente decidida a comprar o tipo de produtor com o sucesso da empresa com o sucesso da consultoria que vocês estiverem emprestando na hora que vocês estiverem entregando isso para o cliente é interessante que ele perceba que quanto mais fiel mais novos clientes com menos tempo com menos tempo a jornada de compra você tem uma experiência muito vasta nesse âmbito mais presencial mais tradicional a gente aqui na Porto a gente entende o corpo desses dois modelos o presencial e o online e a mesma é a mesma mentalidade por exemplo numa loja a pessoa entra visita dá uma rodinha aí você vai lá conversa começa um relacionamento para então algumas vão comprar outras não e a mesma coisa por exemplo no digital igual a gente faz a gente tem diversas formas das pessoas encontrarem a nossa empresa então a gente faz artigos conteúdos a pessoa acaba visitando a empresa a gente começa um relacionamento para ir no funil então acho que é a mesma ideologia exatamente é justamente como a Ana comentou nessa pegada de funil a gente tem um conceito muito clássico que é importante a gente destacar aqui do inbound marketing e do outbound marketing o conceito do inbound marketing talvez ele seja mais moderno ele fala sobre essa questão da gente nutrir os clientes gerando conteúdo relevante para fazer com que os clientes cheguem até nós está da arte maravilha não preciso de correr atrás eu vou disponibilizar uma maneira de ajudar que seja interessante que eu consiga educá-los e eles vão por intermédio dessa educação chegar até a gente aí são várias coisas tipo o google SEO estratégias de e-mail para se relacionar provavelmente você recebeu um e-mail da noite o pessoal sempre fala ah e-mail eu recebi de você mas faz parte do negócio blog o nosso blog é uma fonte de conteúdo inesgotável a gente está com 253 artigos quase 100 e-books vídeos ferramentas tudo gratuito que é uma maneira de atrair as pessoas eu acho que isso gera também isso faz parte do nosso compromisso com a sociedade de desenvolver e gera também essa sensação de reciprocidade entre empresa e aluno que tem essa necessidade de retribuir então a gente tem colhido bons resultados disso e-books podcasts lançamos recentemente um podcast que está bem nessa linha do limbal de marketing isso tudo alimenta o funil que tem todo esse processo de conversão ajuda também a gente a aumentar a cliente que é uma das formas da gente crescer da gente desenvolver o nosso negócio o outbound marketing é um marketing mais tradicional o marketing de letreiro são rádios tvs mídia impressa post pop-up outdoor propagandas é uma mídia mais clássica e talvez de certa forma no limbal a gente consegue mensurar claramente todos os resultados das iniciativas isso é muito mais palpável eu invisto e mensuro o resultado o outbound fica muito mais difícil de mensurar como é que eu passo para saber de fato como é qual foi o impacto de visualização que minha marca teve se eu coloquei uma chamada na veja ou se eu coloquei uma chamada um outdoor na frente de uma escola os números são muito subjetivos por exemplo a questão do outdoor quem te vende a locação do outdoor fala o seguinte passam 15 mil carros aqui por dia mas os 15 mil vão olhar para essa propaganda não, somente 10 somente 10 pessoas ou então a questão da revista na hora que chegou na parte da propaganda a pessoa vai assistir a propaganda ou vai virar a página logo em seguida você não consegue mensurar de fato é lógico você vai ter um resultado sobre isso mas nada melhor do que trabalhar com o outbound marketing justamente não que o outbound seja eliminável não é melhor ou pior depende do tipo de negócio é beleza então a gente entendeu que uma das formas de aumentar a receita é aumentando o número de clientes e para isso a gente tem que trabalhar com esse conceito de funil só para interromper vocês um minutinho que é uma pergunta bem sobre esse assunto o Rogério perguntou no Facebook assim falando dessa questão de funil de vendas qual que é a diferença do público-alvo peraí que eu perdi a pergunta do público-alvo para a lead isso para a lead o lead ele é um contato Rogério o lead é um contato que deixou um e-mail dentro da nossa plataforma ele é um lead ele é um e-mail ele é um potencial cliente é alguém que fez alguma troca com você ela te deu alguma informação em troca daquilo que você disponibilizou justamente normalmente o lead ele é parte do público-alvo não necessariamente a gente pode mirar num público-alvo por exemplo de estudantes de engenharia de produção e entrar um lead que fez administração ou que fez psicologia ele é um lead ele entrou na nossa base ele talvez não seja o nosso público-alvo potencial mas o que não deixa de ser potencial cliente então essa que é a diferença o lead é uma nomenclatura que a gente utiliza muito nessa questão do marketing digital porque justamente são formas que a gente tem de iniciar o relacionamento com o cliente se você já navegou no blog da Void já baixou algum e-book planilha, vídeo e deu seu e-mail por lá isso quando você entrega seu e-mail para consumir algum tipo de conteúdo você se torna um lead não quer dizer que você é uma oportunidade você é um lead mas na medida que você vai baixando mais e mais conteúdos fazendo cursos gratuitos e tal e tal você vai se qualificando como lead até a nossa equipe de marketing perceber que você está preparado e aí se torna uma oportunidade uma vez que se tornou uma oportunidade a equipe comercial entra em contato de maneira a tentar entender o que vai atender aos seus anseios nesse caso o lead se torna fã antes de se tornar comprador é às vezes sim porque mesmo que ele não se torne um cliente ele acaba propagando a sua marca pela forma como a sua empresa acabou ajudando com algum conteúdo ele consome tanto conteúdo que poxa esse cara gosta bastante do meu produto se ele gosta do meu produto vou oferecer outras questões para ele exatamente é assim que funciona esse é o modelo e é um modelo que demora para ser colocado em prática nós estamos há dois anos pelejando a gente deve ter aqui na empresa umas 12 a 15 pessoas que falam só sobre esse assunto todos os dias fazendo essa conexão gerando conteúdo colocando as coisas no ar então é um esforço para fazer a máquina girar mas eu brinco que essa estrutura é como se fosse as paredes de uma casa ou melhor a esponja uma esponja em volta do núcleo o núcleo é a venda mas a esponja são os diversos conteúdos gratuitos disponíveis dos mais diversos formatos à medida que a pessoa ela começa a entrar nessa esponja ela vai navegando nesse fluxo até atingir o núcleo o embrião fecundar o embrião e aí dar o match e de fato virar um consumidor ativo do produto mas essa que é a história do embalde marketing você joga uma esponja na nuvem chamado web de forma a absorver um monte de gente interessada no assunto e essas pessoas elas vão entrando na esponja até achar o núcleo esse é o raciocínio beleza? podemos? então vamos lá uma vez que a gente entendeu essa possibilidade de aumentar a receita pelo número de clientes uma outra possibilidade é aumentar a receita pelo aumento do ticket médio ah, mas o que é ticket médio? ticket médio é a venda média que o seu cliente tem dentro da empresa então se eu for no McDonald's o ticket médio do McDonald's é composto pela quantidade de vendas que ele fez dividido pelo valor do faturamento do dia então se eu comprei uma promoção com um sunday com um sorvete o ticket médio vai ser o valor da promoção mais o sunday mais o sorvete não apenas da promoção por que a gente analisa o ticket médio? porque a parte mais difícil é a ação de compra dentro de um processo de venda a parte mais difícil é a pessoa tomar a iniciativa de executar a compra uma vez que ela tomou essa iniciativa a gente tem que aproveitar a ação e oferecer coisas complementares muitas vezes a gente já comprou um curso e na hora que a gente está comprando vem lá um pop-up falando assim olha, leva esse também que você compra mais barato ou você vai comprar alguma coisa numa Netshoes da vida e quando você está comprando aparece pessoas como essa pessoas que compraram isso também compraram isso compre isso no pacote até o próprio McDonald's todo mundo acostumado a comprar o combo do Big Mac só que na verdade o Big Mac ele pode ser vendido separadamente e acabou que invertendo o papel de tal forma as pessoas compram somente o combo que é justamente a promoção e a forma de tentar cativar o cliente se você for colocar no preço e aí é a formação de preço imaginando como você vai levar para o seu cliente sobre isso lá na consultoria se você for olhar o preço o preço do refrigerante mais o sanduíche fica mais caro ou bem próximo do preço total então ele acaba te levando te induzindo a como consumir um outro produto e isso é muito utilizado por exemplo numa concessionária de carros eu já prestei um certo tipo de serviço numa concessionária e lá eles fazem o seguinte vamos vender num carro zero? vamos mas aqui eu consigo colocar o rádio em seu filme consigo colocar o banco de couro e os outros acessórios nossa mas vai ser mais 5 mil reais de 12 vezes sem juros no cartão de crédito é justamente aí o cliente poxa que legal ele acabou de aumentar o ticket de venda dele tá e aí de acordo com cálculos e cálculos você vai saber o que é mais rentável ou menos rentável para a organização do Mac como você comentou quem nunca recebeu também um folhetinho com aquele tanto de cupom de promoção do Burger King por exemplo é outra forma né eu que sei disso tô comendo muito justamente nem fala mas enfim esse é um raciocínio legal nós não somos McDonald's não mas também vendemos combo né então a gente a gente trabalha muito com isso aqui na Voito a gente tem um monte de produtos e a gente tem algumas ofertas pontuais ao longo do ano que são combos pacotes promocionais que fazem com que as pessoas consigam receber um desconto diferenciado e conseguir comprar muito mais coisa com um valor muito menor né então essa é a pegada do ticket médio então pode ser desconto progressivo por volume também né quanto mais você compra mais barato fica gráfica faz muito isso você pede mil panfletos na gráfica é 300 reais você pede cinco mil panfletos na gráfica é 320 reais não é possível então são tipos de negócio né então desconto por volume é uma maneira cartões de presente moedas de troca também é outra maneira de aumentar o ticket médio kit como nós comentamos produtos que são complementares né que você já consegue fazer uma outra entrega incentivo para indicação também é legal produto de presente e produtos luxuosos que conseguem alcançar ou trazer um valor maior para esse processo de venda como o Browning que foi citado né no início da conversa justamente então são maneiras de como você pode aumentar o ticket médio aumentando o valor mas não é valor preço embora seja preço vejam bem é importante a gente separar uma coisa que muitas pessoas confundem a diferença entre preço e valor o preço é o que o seu cliente paga pelo negócio o valor é o que ele percebe se o que ele percebe for maior do que ele paga ele compra se o que ele percebe for menor do que ele paga ele não compra então uma maneira de a gente aumentar o ticket médio é a gente aumentar o nosso valor na consequência a gente aumenta o preço mas a gente tem que aumentar o valor primeiro então o cara vai ganhar algo a mais vai ter um benefício uma vantagem um bônus e diversas coisas assim o valor talvez trabalhado inclusive no pós-venda poxa o pessoal me vendeu o produto e hoje empresas como a Brastemp você não quer ter problema com lavadoras de louças lavadoras de roupas fogão linha branca vou comprar Brastemp esse é o consentimento da sociedade mas porque eles trabalham muito bem com qualidade trabalham muito bem o pós-venda e o preço o cliente que compra esse tipo de produto não está tão preocupado com o preço que ele ia comprar a marca B, C ou D poxa D não vai me dar o mesmo talvez dê a mesma qualidade só que as pessoas não entendem o valor de acordo com ela e aí o fornecedor desse tipo de produto ele é obrigado a reduzir a qualidade do produto para conseguir brigar porque ele vai ter que reduzir o preço até reduzir a qualidade automaticamente o produto deixa de ser tão interessante no mercado aí só vai atingir talvez a classe C ou D ou E é uma estratégia de vendas é uma estratégia de tentar manter que eles conseguem aumentar o número de vendas mas reduzindo o preço mas aí quanto que vale isso o que você quer se tornar uma marca premium como Browning qual que é o objetivo do meu cliente da empresa que me contrata como consultoria então isso tem que ficar bem claro para não criar uma frustração imediata no meu cliente como consultor legal então para consolidar a segunda forma a segunda estratégia de aumentar a receita é aumentando o ticket médio a gente faz isso aumentando a agregação de valor do produto sejam com bônus com campanhas com promoções com ofertas diversas formas beleza bom a terceira e penúltima forma que a gente vai tratar aqui é aumentar a frequência das vendas o que é a frequência das vendas é o ritmo a quantidade de vezes que você que você consome uma determinada atividade e eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu comigo essa semana inclusive tem uma pessoa que sempre lava o meu carro o cara eu acho muito cômodo porque eu estou aqui no trabalho ele liga ele vem aqui pega a chave pega o carro vai leva na lava jato devolve aqui tranquilo funciona super bem e eu lavo o carro normalmente uma vez por mês uma vez a cada três semanas vai três semanas é o meu limite às vezes eu enrolo mais um pouquinho fica quatro semanas já está um gambá e aí eu lavo e parece que o carro está novo até eu acho que eu troquei às vezes mas esse cara começou a me ligar a cada duas semanas e quando ele começou a me ligar a cada duas semanas eu comecei a mandar o carro duas semanas religiosamente ou seja agora eu estou gastando mais dinheiro mas pelo menos eu estou sempre com o carro limpo ele sabiamente implantou essa estratégia de aumento de frequência ele falou cara vou manter o contato com o Thiago aqui sistematicamente que ele vai adquirir o hábito de estar sempre mandando o carro porque precisa então essa foi uma maneira que ele encontrou de aumentar as vendas por intermédio da frequência moda hoje no Brasil é as barbearias gourmets hoje você não só corta o cabelo você vai como um chopp você joga uma cenoura você faz a barba e aí trabalhar com esse tipo de proposta é bem interessante ok e tem a questão do cartãozinho que muitas delas já trabalham tem a questão de mandar uma mensagem no whatsapp é que olha nessa semana como está vazio o meu comércio hoje que é terça hoje é 4 hoje é 4 como o comércio hoje está vazio por que eu não queria uma promoção para esses clientes que são fidelizados nossa que legal me ligou e me deu 30% nisso me deu mais um shampoo me deu mais alguma coisa nesse sentido esse é o valor agregado tentar fazer a movimentação e a atração de clientes o tempo inteiro é uma das propostas hoje que as empresas têm desenvolvido bastante com certeza então essa é uma outra maneira você tem que pegar o seu cliente que já tem uma frequência e tentar encurtar essa frequência oferecer alguma vantagem algum plano de fidelidade isso é muito bacana também legal e uma última maneira que a gente entende de aumentar de estratégia para aumentar a receita é a variação de preço e aí muito se engana que para aumentar a receita tem que aumentar o preço não muitas vezes a estratégia de abaixar o preço aumenta a receita porque você vende mais mais uma vez o que o Stênio comentou que é fundamental você escutar muito bem para você entender o que você pode fazer nesse momento é gerir risco né Stênio é muito arriscado então você pode aumentar e ser bem recebido ou você pode aumentar e ser muito mal recebido e ser um fiasco e a verdade também se faz diferença você pode abaixar e ser bem recebido normalmente as pessoas tendem a ter uma receptividade maior quando abaixa mas você tem que pensar muito na consequência será que o tanto que eu abaixei vai ser compensado pelo volume que me vai trazer essa conta tem que funcionar se você abaixar você tem que pensar beleza eu vou abaixar aqui meu ticket médio mas eu vou ter um volume muito maior para compensar isso senão você pode estar trocando cebola ou montando uma estratégia muito errada exatamente bom o que a gente tem sobre isso a sensibilidade é algo crítico por isso as duas estratégias tem que ser tratadas com cuidado desde o aumento quanto a redução e algumas estratégias que a gente vê no mercado de redução a estratégia dos 99 centavos a gente já teve a febre no Brasil aqui do 1,99 produtos da China esse troço pegou muito a gente também tem a estratégia de apresentar o preço a partir de um determinado valor a gente vê muito isso em companhia aérea você chega assim Brasil, Tailândia a partir de 2.500 reais você pensa nossa está barato demais aí você vai ver só tem só tem data no horário no dia de semana saindo na terça-feira e voltando na quarta e com um monte de taxa em cima ou então tem empresas de departamento que elas fazem ah, nessa arara aqui é a arara da estação passada então até 70% de desconto você acha uma cueca rosa vendendo para 70% é, tipo isso para não falar que não tem é, justamente e quando alguém vai lá e leva a cueca você coloca uma outra para falar que não tem mas só que isso você cria talvez um sentimento mais negativo no cliente do que positivo então se for o start ou a partir aí vem a minha opinião um bom senso com isso vamos trabalhar com produtos a partir dê outras opções para partir se o cliente está preocupado ele está buscando só aquele preço de 79 reais de 59 reais que ele tenha lá 4, 5 opções para ele escolher porque senão isso acaba frustrando o cliente olha, estão fazendo propaganda enganosa ah, mas tem um produto um produto dos 150 produtos você tem um produto com 70% de desconto que é o a partir de é, tem que tomar cuidado independente de qualquer estratégia no ambiente que nós estamos inseridos hoje de alta concorrência de alta facilidade de informação porque hoje se você tem um celular você tem tudo na mão você tem as informações concorrentes você pesquisa aqui e sabe de tudo então se tem se a gente está nesse ambiente é muito importante que a gente tenha segurança das ações que a gente está tomando não, é é fundamental tem que começar a pensar direito sobre a retenção desse cliente a gente falou ali agora sobre o valor para o cliente se você conseguiu mostrar transparência conseguiu vender um produto com qualidade isso inicialmente é o que importa e esse cliente tem que trazer outros eu costumo dizer para meus alunos lá da FTV lá eu dou aula de negociação nesse semestre e eu falo o seguinte gente pensem direitinho o que vocês vão fazer porque se eu pegar esse produto aqui tá e ele vier com problema eu vou ficar com muita raiva e vou falar com mais 50 10, 20 por causa das redes sociais talvez mais clientes agora se esse produto deu certo eu vou chegar para o Thiago e falar Thiago deu certo eu falo para 1 se deu negativo eu falo para 10 20, 15 isso põe na velocidade das informações ok isso quebra a empresa quebra a empresa então se esse marketing negativo ele vir com força você consegue destruir uma empresa com essa situação outra coisa que eu vejo é até o gerenciamento de crise às vezes a pessoa fez um comentário negativo às vezes você tem uma experiência ruim e a forma como a empresa lida com esse seu comentário também você pode reverter a situação o que era ruim é justamente o que era ruim isso fica melhor no final das contas sim eu tenho empresas hoje exemplos de empresas só vocês entrarem dentro do reclamo aqui tem empresas que tem departamentos inteiros direcionados para atender o reino aqui são exemplos de empresas de renome nacional por sinal a gente nunca precisou disso zero reclamo aqui da Voito eu me orgulho muito disso e é algo que a gente toma muito cuidado porque as falhas acontecem a gente não pode falar que não acontece mas mais importante do que não acontecer falha é como que a gente lida com elas então quando a gente tem algum tipo de deslize ou de insatisfação a gente para tudo intervém imediatamente entende a situação aprende com ela e age sabe então por isso que eu falo que as vezes o que era negativo sai positivo que as vezes o cara fica assim nossa que bom que vocês me ajudaram a resolver o problema a sensação muda completamente que hoje é o reclame aqui velocidade do reclame aqui do Facebook do Insta do Youtube gente postando vídeo falando gente não compra esse produto na minha época você tinha pouquíssimas ferramentas para fazer esse tipo de coisa você tinha o saque você pegava e reclamava alguém fingia que ouvia fingia que anotava ou tinha que ir lá no Procon e etc aquela história na época quando eu me formei em 2006 era isso hoje se você não tomar conta da sua mídia se você não tomar conta do que estão falando de você na internet você vai ter problema porque o cliente agora tem uma voz muito forte impacta muito as pessoas sim sim com certeza exatamente bom então assim nós avançamos bastante nesses quatro assuntos alguma dúvida por enquanto não mas eu queria agradecer a interação da galera muita gente falando para levar o curso da Voito para outros lugares falando que está um papo muito legal uma tarde muito produtiva então eu acho que tudo isso aqui que a gente está comentando está fazendo diferença de alguma forma nessas pessoas que estão acompanhando a gente legal muito bacana eu quero agradecer vocês por estarem interagindo eu acho que essa questão de participar de estar envolvendo é justamente o que faz a diferença num profissional o conhecimento está acessível está livre e basta conectar assim como você fez muitos não fizeram vocês fizeram e vocês de certa forma tiveram a oportunidade de sair com essa entrega com esse aprendizado e é isso que nos motiva aqui então para finalizar Stênio eu quero agradecer primeiro de muitas obrigado aí por compartilhar a experiência é muito gratificante ter profissionais como você aqui no nosso time faz muita diferença para a gente aqui e eu tenho certeza que a sua experiência agregou muito para o pessoal será um prazer se eu tiver um outro convite já está feito já está feito é um ambiente muito legal aqui na Boito Tiago um parceiro nosso lá na FGB Ana estou conhecendo agora simpatia de pessoa pessoal dos bastidores toda a equipe técnica tem mais ou menos 15 pessoas aqui mais câmera que gente na sala tipo isso é a tecnologia é a tecnologia mas então obrigado pessoal qualquer coisa que vocês precisarem a Boito está aqui vocês tem um canal de comunicação lembrando que a gente disponibiliza sempre esses materiais lá no nosso blog é só em materiais educativos tem todos esses conteúdos lá a gente está com a live também na rede social no Instagram por 24 horas então quem gostou e quer compartilhar com outra pessoa comenta aí nos comentários indica compartilha esse papo com outras pessoas bacana bom para encerrar eu tenho uma novidade para contar para vocês em primeira mão já pensou em abrir uma empresa? como será que é para um brasileiro abrir uma empresa na Rússia? será que dá dinheiro abrir um negócio na Espanha em Portugal? em busca dessas perguntas a gente criou um projeto muito inovador vai começar daqui a três semanas daqui a três semanas exatamente eu estou dentro do avião partindo para Lisboa Porto Madrid Barcelona São Petersburgo e Moscou seis cidades e muita curiosidade pela frente o nosso objetivo é criar uma série de entrevistas com empreendedores mundo afora brasileiros que conseguiram sucesso empreendendo nesses outros países eu acho que é curiosidade de muitas pessoas entender como que faz para empreender em um outro ambiente será que vale a pena? Será que dá dinheiro? e são em busca dessas perguntas que a gente vai começar um programa que eu estou com grandes expectativas e te convido para continuar acompanhando se você naturalmente já acompanha todas as nossas iniciativas aqui na Voito você vai ser avisado desse programa e eu vou também fazer algumas lives e avisar em tempo real então aguarde novidades estão surgindo gente para finalizar eu quero agradecer o seu interesse nos colocar à disposição mais uma vez parabéns Ana parabéns Stênio nós estamos juntos nessa parceria aí juntos nessa missão e nesse propósito de desenvolver pessoas usando a tecnologia ao nosso favor então espero revê-los em breve um abraço e até mais até mais e aí um abraço e aí Obrigado.